Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Eliana Mariano e antes de iniciar o vídeo, eu peço que se vocês gostarem, se inscrevam, ativem o sininho, dê o seu joinha, se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, pode fazer aí embaixo nos comentários que eu respondo na medida do possível. Então, gente, ó, no vídeo anterior eu terminei com 16 pontos altos a minha carreira, agora eu vou fazer a carreira de número 84, o vídeo 84. Eu vou virar o tapete, dando início a carreira 84, vou fazer as 3 correntinhas que vale como um ponto alto e aqui, ó, na argolinha do lado eu vou iniciar o ponto alto fazendo 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou fazer 3 bloquinhos, faço as 2 correntinhas, conto 1, 2, na terceira argolinha eu faço 1 ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2, argolinha, na terceira eu faço 1 ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço e aqui, ó, nesse ponto alto eu faço 1 ponto alto, formei 1, 2, 3, 3 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos, como vocês estão vendo, agora eu vou fazer 2 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2, na terceira argolinha eu faço 1 ponto alto, formei 2, formei 2 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos na sequência. formei os meus 10 pontos altos, agora eu vou fazer 2 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei 2 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de... 22 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, fiz as 2 correntinhas de espaço e nesse ponto alto eu faço outro ponto alto, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior. formei meu único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 16 pontos altos na sequência. formei os 16 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as 2 correntinhas de espaço, conto 1 a 2 na terceira argolinha, eu faço ponto alto, formei meu único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos na sequência. formei os meus 10 pontos altos, formei os meus 10 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 34 pontos altos na sequência. terminei os 34 pontos altos, terminei os 34 pontos altos e com os 34 pontos altos, terminei a minha carreira de número 84. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estão vendo o meu vídeo, o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, ok? Tchau! Tchau! Tchau!